Neste final de ano, as estradas sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal teve movimento intenso, porém tranquilo. Quem vai nos dar mais informações sobre o assunto é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdeci Souza. Valdeci, qual é o balanço que a Polícia Rodoviária faz das estradas neste final de ano? Bem, apesar do movimento que se intensifica bastante por causa das festividades, nós consideramos que o balanço foi positivo, uma vez que nós registramos apenas três acidentes. Dois deles sem vítimas e um deles com duas vítimas com lesões graves num acidente envolvendo uma motocicleta no município de Andradas. E aqui a PRF atribui esse bom número, os motoristas são mais prudentes, a fiscalização está mais rigorosa? Bem, nós entendemos que o reforço, esse esforço concentrado de fiscalização, sobretudo nos pontos onde há maior incidência de acidentes e onde há maior incidência de infrações, contribuiu sem dúvida para que esse número fosse alcançado. De qualquer forma, é importante ressaltar que os motoristas também tiveram um papel muito importante, uma vez que a conscientização do condutor nesse período de movimento intenso também é primordial para a redução desses números. Há mais algum dado que vale destacar desse final de ano? Bem, nós ressaltamos a questão da fiscalização de alcoolemia. Ela foi também intensificada juntamente com a questão do uso do cinto de segurança, com as ultrapassadas indevidas, com excesso de velocidade. Mas no tocante à alcoolemia, nós intensificamos essas fiscalizações. Nesse período, só do ano novo, foram realizados 160 testes e, felizmente, apenas dois condutores foram pegos aí dirigindo sob influência de álcool. E vale ressaltar que o Natal já passou, o Ano Novo já passou, mas a fiscalização continua. Exatamente. Essa questão da operação rodovida, a operação integrada rodovida, continua no decorrer de todo esse mês de janeiro e depois também na época do carnaval. Então, nós lembramos aos condutores que continuem tendo essa prudência, continuem tendo essa conscientização, essa atenção ao dirigir, porque janeiro é um mês crítico, seja do ponto de vista do fluxo de veículos por causa das férias escolares e também pela questão das chuvas, que são comuns nessa época do ano. Valdeci, muito obrigado pelas suas informações. Lucas Passos para o Plano Notícias.